Um cavalo difícil, mas o Jonas é experiente e leva a bandeira do estado querido do Paraná nas maiores arenas do país. Ele é o atual campeão da Fai City em Daetuba, ele conhece o meu parceiro Barbosa, de 2 a 5 de agosto estaremos lá. Ele é o atual campeão de Patos de Minas, Alô Pablo Bocão, 24 a 27 de maio, tem as camisas pretas na Fena Milho em Patos de Minas. Trabalho concluído em 8 segundos, aguardando os números do julgamento.